O dia importante para a gestão do Dr. Rodrigo Julião é um sonho perseguido, foi a inauguração, na verdade a reforma do auditório. E eu quero conversar com o Rodrigo, que se empenhou muito desde a primeira gestão dele, e como foi realizar esse sonho. É mais um dia de muita alegria, queria mais uma vez agradecer a todas as pessoas ajudando nesse início de gestão. Conseguimos aí, em pouco tempo, realizar um grande sonho da advocacia, que era reformar totalmente o nosso auditório. Nosso auditório aqui há mais de décadas que não recebia nenhum tipo de reforma, trocamos o piso, o ar-condicionado, está com novas questões de informática, som, equipamentos, agora com possibilidade de palestras virreais, em horário real. E também aproveitamos aqui para fazer uma intervenção no mini auditório, e hoje estamos inaugurando num dos momentos mais importantes da advocacia, que era uma solenidade de entrega de carteira, com a honrosa presença do presidente Caio, presidente seccional aqui do Estado de São Paulo, que muito nos orgulha e muito nos prestigia, e claro, deixa a advocacia santista muito feliz. Você usa uma expressão que, na verdade, não é sua, é uma expressão já antiga, mas a OAB significa casa do povo. Mas você, de uma maneira até muito insistente, porque ela merece ser relembrada a isso, a OAB é a casa do povo. E como hoje as novas instalações vão receber o advogado? E a sociedade, e o povo, né? Sem dúvida. Estamos aqui na Casa da Cidadania, né? Isso aí não somos nós que dizemos, é a história que fala que a OAB é sempre à frente da defesa da sociedade, como determina a nossa Constituição Federal. Então, momento de muita alegria, está aqui mais uma estrutura, não apenas aos advogados, à população santista, a todo o Estado de São Paulo. Tenho certeza que inúmeros eventos continuarão sendo realizados agora no auditório, com uma capacidade muito melhor, com possibilidade de divulgação de palestras online, ao vivo, para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, isso é um momento de muita alegria para toda a advocacia santista. Exatamente. Eu quero agradecer o Rodrigo aqui pela presença, e também lembrar que hoje tem a entrega de carteira, e hoje o presidente da seccional, o doutor Caio, vem aqui a brilhantar, na verdade, inaugurar também, né? Foi inaugurado, mas hoje, oficialmente, né, Rodrigo? Sem dúvida. Mais uma vez, agradecer todo o apoio, não apenas do OAB São Paulo, de todos os advogados e advogadas, e lembrando aí que em 10 meses de gestão, conseguimos realizar mais um sonho para a advocacia local. Por isso agora, com o presidente Caio Augusto, que veio a brilhantar a inauguração do auditório, Caio, é um prazer tê-lo aqui. Caio, qual é o significado da OAB Santos ter aqui trazido, inaugurado o novo auditório, o empenho, a aproximação, principalmente, porque você veio com uma proposta diferente, que é a aproximação do Estado, né, junto à OAB. Coisa que, anteriormente, a gente não prestava atenção, a gente via só a capital. E você trouxe a sua inovação, e a gente sente isso daqui. O que faz da nossa instituição forte é o trabalho de outurno e de qualidade que é desenvolvido nas 240 subseções do Estado. Por isso, a nossa proposta de empoderamento das subseções, de compreender que é na terra onde vivemos que as coisas efetivamente acontecem. Por isso, nesta ocasião em que estamos a entregar carteira aos novos profissionais da advocacia da Subseção de Santos, que estamos a reinaugurar um novo espaço, é uma ocasião que nos traz muita alegria. A alegria do reencontro, da união, para que, juntos com a seccional e a subseção de Santos, irmanados no mesmo objetivo de bem servir à advocacia, possamos fazer uma grande e importante caminhada de resgate do prestígio da advocacia. E é verdade, porque São Paulo era uma ilha pelo resto das subseções. Então, a gente ficava, havia uma distância muito grande. E eu, o direito é dinâmico, e hoje é um novo direito, e a ordem tem que se atualizar, e a ordem está se atualizando. Como você enxerga hoje o papel da OAB para ter tantas transformações, não só legislativas, mas no mundo todo? É um papel fundamental. A ordem é interlocutora da sociedade civil para com os poderes constituídos, é voz viva da cidadania. Portanto, a ordem precisa fazer como faz a subseção de Santos, liderada pelo presidente Rodrigo Julião, estar presente no seio da comunidade, estar defendendo as prerrogativas da advocacia, porque a advocacia valorizada significa dizer que o cidadão está sendo respeitado. Por isso, a ordem precisa resgatar o seu protagonismo, e sem dúvida alguma é o que vamos fazer neste conjunto de união que estamos propondo. Para terminar, não quero se estender, porque hoje foi um evento festivo, mas eu gostaria também de saber, parabenizá-lo por ser advogado há alguns anos, há 20 anos aqui na subseção, e está muito bonito, e sem o auxílio da seccional, nada seria possível. Obrigado e parabéns. Nós é que agradecemos esta oportunidade da União. Parabéns à advocacia de Santos, parabéns à advocacia do Estado de São Paulo.